Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu acabei de assistir aqui o primeiro teaser trailer do filme Fairytale Dragon Cry pra você que quer assistir Legendado. Eu vou deixar o primeiro link na descrição aí pra você assistir Legendado. Eu achei muito bacana. Antes de eu falar do trailer, eu quero falar da sinopse que eu acabei de ver aqui, né? Eu sabia que ia ter o filme, sabia que ia ter uma transformação dragão do Naxxon, mas não sabia exatamente sobre o que o filme ia falar. E aparentemente existe uma varinha que contém a fúria dos dragões e que ela foi consignada ao esquecimento pelos humanos. Só que esse artefato foi roubado e agora cabe a Fairytale, a missão de resgatar. Então a gente tem como personagens principais desse novo filme, né? Naxx, Lucy, Happy, Grey, Erza, Wendy e Charis. Eles vão perseguir alguém chamado Zesh e vão se infiltrar no reino de Estela. Enfim, eu vou deixar o link da sinopse também mais detalhado aí no segundo link. O primeiro link é o link do trailer Legendado. O segundo link é o link da sinopse pra vocês verem. E eu achei bem interessante, né? Tipo, porque assim, o Fairytale tá caminhando pro seu final. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o fim de Fairytale. Pra você que não viu, só clica aqui pra assistir. E agora a gente tem esse teaser e essa sinopse, cara. Eu achei muito foda. A animação tá muito boa. Eu gostei bastante da animação. Então, o dragão aqui, ele é meio que uma semelhança de Acnologia. Se você reparar, ele parece uma Acnologia cheia de coisa de gelo, cara. Eu achei isso muito da hora. E o principal, que é o Naxx despertando o seu modo dragão, né? Porque a gente sabe no mangá que as sementes germinaram, né? Então eu já falei isso, que ele pode tanto assumir o modo dragão, quanto pode assumir o modo demônio. E eu gostaria de ver o modo dragão demônio, uma fusão dos dois ali, ele usando os dois poderes. Não sei se isso será possível. Mas, o que dá pra ver aqui de primeira nesse trailer, é que ele está muito mais poderoso que o normal. Porque o Natsu, ele usa o fogo vermelho, meio alaranjado, dependendo da luta que ele vai. E quando o Happy começa a chorar, por quê? Porque o Natsu tá virando um dragão, né? Ele tá despertando o modo dragão, que é uma imagem que a gente já tinha visto há muito tempo já. Essa imagem não me surpreende, essa imagem final dele abaixada não me surpreende, porque foi a primeira imagem divulgada, acho que já tem mais de um ano. Porém, uma cena antes, né? Que se você assiste o trailer, você vê, tem o Happy chorando, né? E aí depois aparece a Lucy falando pro Natsu parar. E ele com metade do rosto, o modo dragão, com a asa levantada. E a mão direita levantada. Além do fogo amarelo, tem um fogo meio azul também. Tudo dá a entender que é um fogo mais poderoso ainda do que o fogo normal dele. Então, eu achei isso muito bacana. Eu não sei se é realmente um fogo mais poderoso, se é uma fusão de magia ou alguma outra coisa, cara. Mas assim, eu já queria assistir esse filme antes de qualquer coisa. Eu já queria assistir esse filme por causa dessa imagem do Natsu invocando o modo dragão. E agora com esse teaser, cara, agora eu tô muito ansioso mesmo. É o meu sonho assistir um filme desse nos cinemas. Mas infelizmente eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso, né? Infelizmente não vai rolar. Rolou com o Naruto The Last e não rolou com o Boruto. E provavelmente não vai rolar com o Fairytale também. Mas seria muito bacana se rolasse um filme de Fairytale nos cinemas. Apesar que se rolar vai demorar seis meses também, igual demorou de Naruto. E vai vir só dublado, enfim. Mas eu ia gostar bastante de ver esse filme no cinema. Mas como não vai rolar, eu tenho que aguardar. Eu não sei qual é a data de lançamento exatamente do filme. Eu não lembro agora quando vai lançar. Eu acho que é esse ano ainda que lança. Mas, cara, agora vendo esse teaser eu tô empolgado. Quero assistir logo, cara. Mano, vamos ver se vai... Nossa, velho, é sério. Esse teaser tá foda. Bom, é isso, pessoal. É só um comentário aqui rapidinho. O vídeo acho que já tá mais longo que deveria estar. Falando um pouco sobre o que eu achei desse teaser. A sinopse, como eu disse, tá aí na descrição. São os links só você acessar. E vamos ver como esse filme aí vai surpreender a gente, né? Até a chegada do filme, a gente fica com o mangá. Inclusive, comentários aqui no canal, viu? Quero ver a sua presença lá. Eu fico por aqui. Beijo e tchau.